Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a banda Lambaçaia demitiu duas dançarinas do grupo Após comentário infeliz na cidade de Macaúbas, na Bahia O caso repercutiu, o cantor veio a público se pronunciar, vem entender Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nesse último fim de semana a notícia repercutiu bastante nas redes sociais Que foi envolvendo duas integrantes da banda Lambaçaia Diversas pessoas estavam pedindo para me trazer esse conteúdo aqui pro canal E eu esperei Léo, vocalista da banda, vir a público se pronunciar primeiro Até porque eu acho que a história tem duas versões e nada mais justo do que o cantor Ele vir a público e falar o que realmente aconteceu Para vocês que não estão entendendo, eu postei esse assunto primeiramente lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Caso você não me segue lá, é só acessar o link aqui na descrição Lá eu estou postando notícias em primeira mão E lá toda hora eu estou postando tudo o que acontece aí no meio da música nordestina O que acontece é que a banda Lambaçaia, nesse último fim de semana Se apresentou na cidade de Macaúbas, no interior da Bahia Porém, duas integrantes da banda, que no caso as duas dançarinas Elas acabaram que fizeram um comentário meio que infeliz Vale a pena ressaltar que Macaúbas é a terra de Pichu Ele que também é o tecladista da banda Lambaçaia E aí, através desse comentário das duas integrantes As pessoas de Macaúbas ficaram bastante revoltadas com esse comentário E aí, saiu espanhando essa notícia E aí, eu vou mostrar pra vocês primeiramente O que foi que as meninas falaram Para posteriormente eu mostrar o pronunciamento de Léo Dumour Vocalista na banda Gente, chegamos cedo Aqui em Macaúbas Pra gente fazer vários nadas Cidade não tem nada pra fazer Tem nada pra visitar O Otano tem nenhuma piscininha de hoje Não falou O que você vai fazer dormir? Vou comprar um cara de cú Olha o depoimento de Nana Vou comprar um cara de cú Mal educado, os homens escrutos Já me levam a tomar no currículo Gente, vocês não tem noção Pois é, rapaziada Como vocês viram As meninas foram totalmente infelizes Com esse comentário E aí, o caso repercutiu pra caramba Como eu falei pra vocês Eu postei isso lá no meu Instagram Que é E aí, velho As pessoas comentaram diversas coisas Pediram um pronunciamento de Ricardo e Rafael Moura Que são empresários da banda Lambaçaia Pediram um pronunciamento de Léo da banda também Um pedido de desculpa e tudo mais Só que assim, velho Uma coisa é certa O cantor não tem nada a ver com isso Até porque, segundo mesmo Ele vai deixar aqui pra vocês Que ele só ficou ciente dessa situação Horas depois Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aí O pronunciamento de Léo Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Lambaçaia Como prometido, venho aqui falar A respeito do caso de Macaúbas Que repercutiu bastante aí No dia 8, né? Semana passada Fizemos um show em Macaúbas Cheguei cedo lá Assim que cheguei Já fui logo na rádio Pra participar de um programa De rádio lá E aí a gente tomou uma cachacinha lá Eu e o parceiro Jefferson Que é o locutor aí de Macaúba E depois a gente foi Pra cobertura Fiz uns stories lá Mostrando a cidade Como era bonito O pôr do sol As montanhas e tal Depois fomos no Cristo Pra poder eu conhecer Tem até um vídeo Em que eu tô lá no Cristo Filmando tudo E durante esse período Que eu tava no Cristo Filmando e fazendo as coisas As meninas estavam Dando a volta na cidade E aí me mandaram Depois que a gente fez o show O show foi maravilhoso A receptividade da galera De Macaúbas com a gente Foi maravilhosa A cidade do meu maestro Pikachu aí Que estávamos ansiosos Pra caramba Pra fazer o show pra ele Inclusive eu ofereci Esse show pra ele Pra família dele Que mora em Macaúbas Que é de Macaúba E aí depois a gente viajou Pra fazer show em Minas Gerais Foi quando começaram A me marcar A marcar Ricardo e Rafael Em um vídeo Em que as meninas Acabam fazendo alguns comentários Infelizes sobre a cidade Comentários esses Que não compactuamos Né E quem acompanha A gente sabe A gente nunca se envolveu Em polêmica nenhuma Nunca falamos mal De cidade nenhuma Muito pelo contrário A gente faz muitos shows Em interiores E várias capitais também E a gente Não diferencia nada Pois a alegria Que a gente leva pro público É a mesma independente Sobre o show Foi maravilhoso Né A galera de Macaúbas Caramba A energia maravilhosa No palco Subiram pra dançar comigo Tantas mulheres Homens Né Todo mundo Foi no camarim Me abraçou A gente trocou Uma ideia massa Então Sangue bom Eventos aí Que nos tratou super bem Camarim maravilhoso Palco maravilhoso Casa de show maravilhosa Então eu Léo Lambaçaia Venho aqui Humildemente Pedir perdão A toda a galera De Macaúbas Né Uma galera Trabalhadora Um povo maravilhoso Peço perdão Em nome da banda Apesar de eu Particularmente Não ter falado nada E eu Ricardo e Rafael Moura Não compactuamos Com tais atitudes E tais falas Das meninas E recebendo Uma ligação De Rafael E de Ricardo Moura Que chegaram A uma decisão Justamente Por não Compactuarem Com a fala Das meninas Eles Segundo Rafael Moura Vai estar fazendo O desligamento Das meninas Do Lambaçaia Todo mundo Que nos acompanha Sabe que a gente Nunca esteve envolvido Em nada Desse tipo Graças a Deus Nunca fomos vinculados A coisas ruins Né Então a toda a população De Macaúbas Peço perdão Em nome da família Lambaçaia Mas para aqueles haters Que ficam aproveitando Da situação Para querer vir falar Mal da banda Para vocês Eu não peço desculpa Peço desculpa A Macaúbas E vamos combinar Quem que gosta Né galera Que fale mal Da nossa cidadezinha Eu sou dali De Bicaraí Bicuí Cidadezinha Onde nasci Cresci Onde tenho parentes Tendo raízes Ninguém gosta Que venham outras pessoas De fora Para poder falar mal Da nossa cidade Ou fazer algum comentário Negativo Então a gente Jamais Jamais Vai compactuar Com coisa desse tipo Mas é como eu falei Para toda a galera De Macaúbas Para todo o povo De Macaúbas Eu peço minhas humildes E sinceras desculpas A vocês A todos vocês A cada um de vocês A quem foi no show E a quem não foi no show A quem gosta da banda E a quem não gosta da banda E para quem não curte o som Da gente E fica se aproveitando Da situação Para falar mal da banda Pelo amor de Deus Né irmãozinho Pelo amor de Jesus Então Macaúbas Um grande beijo Para vocês Viu Deus abençoe A cada um de vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí Ele falando que as duas meninas Foram desligadas da banda Situação muito complicada Velho Assim É uma notícia Velho Até para mim Falar alguma coisa Para vocês É meio que complicado Sabe Porque eu sou uma pessoa Assim Quem me conhece Sabe que eu sou uma pessoa De dar uma segunda chance Né velho Porque também assim Eu não acho justo Muitas das vezes Acho que pela pressão Do público Aí os empresários Eles meio que fica No canto ali Eles são forçados A tirar as meninas Da banda Mas ao mesmo tempo Velho Eu acho que são duas pessoas Também que Que precisam pagar contas Precisam trabalhar E muitas das vezes A gente acabamos Que falamos bestagem E somos muitos julgados Né velho Eu acredito que hoje As meninas Não iriam mais falar Algo desse tipo Então assim Eu na minha concepção Sei lá velho É muito complicado Ter medo de falar Alguma coisa Que meio que ser cancelado Mas enfim O que é que vocês acharam Aí do posicionamento De Léo Vocês acham que ele fez De Léo não Do caso dos empresários Vocês acham que eles Fizeram certo aí Em desligar as meninas Da banda Deixa aqui nos comentários Sua opinião Pois ela será bem-vinda Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri